Bom, amigos e parentes do estudante Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, estão revoltados com a morte do garoto. Ele caiu de um toboago em manutenção em Caldas Novas, no interior de Goiás, na tarde do último domingo, e não resistiu aos ferimentos. A criança que estava com a família de Roma, Agua Parque, conseguiu subir em uma atração conhecida como Vulcão, porque o local não estava totalmente isolado. Era possível ter acesso ao brinquedo passando apenas por uma fita zebrada, segundo a Pueri se indicou. A entrada não estava bloqueada. O brinquedo é composto por quatro toboáguas, mas três deles estavam desmontados para manutenção. Davi escorregou por um dos toboáguas incompletos e, olha só, ele caiu de uma altura de quase 14 metros. O menino chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital poucas horas depois. Ainda muito emocionado com a perda do filho, Luciano, que é morador de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, ele relatou ao Metrópolis como foi o momento do acidente. Por volta das quatro da tarde, Davi se afastou, dizendo que ia usar o banheiro, enquanto seu pai ficou aguardando com outro filho de apenas um aninho. A família sempre visitava Caldas Novas nas férias, por isso o menino conhecia o parque com uma palma da mão, segundo disse o pai dele. Foi aí que o Luciano se deparou com uma cena desesperadora. Uma grande quantidade de pessoas, uma ambulância do SAMU e o filho sendo socorrido ali por uma equipe médica. A mãe de Davi, a autônoma Jaqueline Rosa, que tem 38 anos, também estava no clube. A família tinha chegado a Caldas Novas no dia anterior. O grupo de Roma, que é responsável pelo parque, chegou a divulgar que a tração em obras era completamente fechada com tapumes e sinalizadas para reforma e melhorias. No entanto, a perícia realizada no parque após o acidente demonstrou que parte do isolamento era feito apenas com essa fita zebrada. Além disso, não havia placas de sinalização. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás. Dois funcionários do de Roma prestaram esclarecimentos na delegacia na segunda-feira. Nesta terça, eram previstos quatro outros depoimentos de testemunha. A corporação também requisitou imagens do circuito de câmeras de monitoramento. O Metrópolis questionou o grupo de Roma sobre a falta de sinalização e o bloqueio na área e manutenção do parque, mas a empresa informou que irá se abster de novos pronunciamentos até a conclusão dessas investigações. Ainda na segunda, o grupo divulgou uma nota na qual lamenta e presta profunda solidariedade à família da criança que morreu. No comunicado, consta a informação de que o complexo é vistoriado com rigor pelo Corpo de Bombeiros e possui todos os alvarais e licenças necessários. Obrigado, folks. Obrigado.